Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Crash aqui, dando pra você mais um vídeo E bom galera, hoje eu vou lhe trazer uma história sobre o Wither Boss galera Bom galera, se gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ok galera? São vídeos toda semana, de segunda a sexta, às 1h da tarde então, não percam É só isso e, bora pro vídeo A história do Wither Bom, em uma pequena vila, existia uma menina chamada Wither, que como qualquer criança, adorava brincar Até que um dia, ele cresceu e decidiu ser independente, construir sua casa, morar sozinho E ele chegou até seu pai e disse Pai, acho que já está na hora de eu construir minha própria casa E seu pai lhe disse Tudo bem, mas tome cuidado filho Depois de Wither construir sua casa, ele estava à procura de ovelhas Quando de repente, surgiu uma chuva forte E quando o Wither olhou para a frente, ele viu olhos brancos e brilhantes Quando ele foi se aproximando daqueles olhos, eles sumiram No dia seguinte, o Wither perguntou a seu pai se ele sabia o que eram aqueles pontos brilhantes Que ele tinha visto naquela tempestade Seu pai lhe respondeu Esses olhos são de um menino que cresceu e morreu em nossa vila E o Wither mudou de assunto E disse Pai, preciso de recurso para terminar minha casa E seu pai disse Para ele falar com os outros villagers O Wither foi falar com eles Um villager chamado Shane ofereceu lãs, madeiras para o Wither E ele o agradeceu Naquele mesmo dia, o Wither construiu sua cama, seu forno e etc Quando anoiteceu, todos os villagers foram dormir tranquilamente Menos Shane, pois Wither havia contado para ele o que viu naquela tempestade Ele estava preocupado com Wither No dia seguinte, Shane pediu para o líder da vila Mandar homens à caça do homem e dos olhos brancos Foram 25 e voltaram apenas 7, feridos Logo após, Wither chegou e ficou preocupado E perguntou O que aconteceu? E o líder respondeu O monstro dos olhos brancos atacou nossos soldados Naquela mesma noite, o Wither saiu para continuar Pegando recurso para sua casa Ele se deparou novamente com os olhos brancos na escuridão Mas dessa vez, o Wither perguntou Quem está aí? E o homem dos olhos brancos sussurrou Entre nesta caverna O Wither ficou curioso e entrou Chegando no final daquela caverna Havia lá três cabeças de abóboras Duas estavam acesas E uma apagada O Wither ficou sem entender E de repente, o homem dos olhos brancos aparece atrás do Wither O Wither vira, se assusta e pergunta Quem é você? O que você quer? O homem responde Eu sou o Herobrine E vou levar sua alma Ele ataca o Wither e o deixa inconsciente Logo após, ele usa seu poder para colocar a alma de Wither na abóbora apagada Wither acorda Logo percebe que está diferente E Herobrine diz Agora sua alma, a de seu pai e a de Shane é minha E você agora é um monstro E vai ter que me servir O Wither pergunta O que? Você matou Shane e meu pai? O Herobrine percebeu que não tinha conseguido absorver a alma de Wither do monstro Só a de seu pai e a de Shane O Wither fica bravo e tenta atacar o Herobrine Mas ele consegue fugir O Herobrine consegue a alma de Shane e de seu pai Mas acidentalmente ele não conseguiu absorver a de Wither Enfim, Wither vive até hoje preso em um corpo de um monstro Wither tomou um ódio tão forte que sai até hoje destruindo tudo em seu caminho com raiva de Herobrine Bom galerinha, basicamente isso foi uma teoria tá pessoal Pode ou não ser verdade né Na verdade isso tratava mais pra uma história né Espero que tenham gostado Bom galerinha, foi basicamente isso Espero que tenham gostado Se gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal, ok galera São vídeos toda semana, de segunda a sexta Às uma da tarde, então não percam, ok galera Espero que tenham gostado mesmo É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu, fui!